Música 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 Se inscreveu pra alguma coisa Só o senhor sabe o que é bom Mas quem gosta de um ser A graça da terra é de mim Que Cristo tem de nada Faça o favor pra mim O que tem ferrado em provas Não perco mais um dia, é só Não deixe de andar só Pra um abraço de uma igreja Não deixe de andar só Não deixe de andar só Você não deixe de andar só Eu tinha equivocado Eu cheguei no povo Não perco mais um dia, é só Não perco mais um dia 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 Porque todo amor pode ter fim Não perco mais um dia 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 Não perco mais um dia